Deus conosco dia a dia, o mais completo. Seis horas da tarde aqui na terra da padroeira e com muito carinho nós neste momento nos reunimos para celebrar a nossa vida, para celebrarmos nossa fé. Seja bem-vindo você querido irmão e irmã presente aqui no Santuário Nacional. Sejam bem-vindos aqueles que rezam conosco neste momento pelo Aparecida ao Vivo, pelo nosso canal no Youtube, pelo aplicativo Aparecida e também pelo a12.com barra Aparecida ao Vivo. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos neste momento pedir a intercessão de Nossa Senhora rezando juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações. Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos com muita alegria aqui no Santuário Nacional a Eucaristia. Neste momento, nesta celebração, uma jovem colaboradora aqui da Casa da Mãe Aparecida, depois de ter se preparado ao longo de meses para receber o sacramento da comunhão, vai receber pela primeira vez Jesus. E também, junto dela, outras duas jovens irão receber o sacramento do Crisma. Nós queremos rezar na intenção de Natália Marcos de Oliveira, Leilane Aparecida Oliveira e da Dina Cristiana Campos Souza, nossas catequizandas e colaboradoras aqui do Santuário Nacional. Rezamos também pelo aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Valdeneir Alves de Brito e Padre William Sena de Oliveira. A você que faz aniversário hoje, Deus abençoe. Vida longa e feliz a você, querido irmão, querida irmã. Aniversário natalício do Frater Rômulo Santos de Souza e Aide Foresto Paladine, Oblata Redentorista. Queremos, é claro, rezar pelas intenções enviadas ao Santuário Nacional, intenções aqui deixadas pelos devotos de Nossa Senhora. Rezamos com muito carinho por você, que faz parte da família dos devotos e é missionário conosco e ajuda nas obras de evangelização, acabamento, manutenção, obras sociais aqui da Casa da Mãe Aparecida. Hoje nós celebramos, hoje nossa celebração tem um significado muito especial. Nós celebramos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na vida da comunidade e na vida de cada um de nós. É o mesmo Espírito Santo que desceu a primeira vez sobre os apóstolos e que hoje desce com a sua força vivificadora em cada uma das três colaboradoras aqui do Santuário Nacional que serão crismadas nesta Eucaristia. Uma dessas colaboradoras também receberá pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Receberá Cristo, o pão vivo descido do céu, alimento que nos fortalece para cumprirmos bem a nossa missão e vivermos bem a nossa vocação. Pelo sacramento do crisma, os crismandos são confirmados no batismo e são enviados a testemunhar o Santo Evangelho. Com muita alegria, fiquemos em pé e iniciemos nossa Santa Missa cantando juntos. Número 7 do folheto, Brilha a Vossa Luz. Brilha a Vossa Luz, Brilhe para sempre, Sejam luminosas, Vossas mãos e as mentes. Brilha a Vossa Luz, 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 Brilha a Vossa Luz. Brilha a Vossa Luz, Brilha a Vossa Luz, Brilha a Vossa Luz, Brilha a Vossa Luz, Toda luz. Por tantos benefícios que dele temos recebido. Padre Henrique já nos acolheu, nos deu as boas-vindas. E com alegria nós celebramos a Missa do Crisma de três colaboradoras, três funcionárias aqui do Santuário Nacional. A Natália, a Leilane e a Dádina. Durante todo este ano, elas participaram, frequentaram a catequese em preparação para esse sacramento que é o sacramento da maturidade cristã. Santo Ambrósio de Milão dizia que o crisma, o sacramento do crisma é levar à perfeição aquilo que já é perfeito. Uma linguagem bonita para mostrar que a graça de Deus sempre encontra no nosso coração um espaço de crescimento, de progresso, de realização. E que todos nós possamos, nesta Eucaristia, viver essa experiência. A experiência de que a graça de Deus alcance no nosso coração, na nossa vida, a perfeição. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um instantinho de silêncio, convido vocês a um profundo exame de consciência, reconhecendo nossos pecados, nossos erros, reconhecendo que o nosso coração ainda precisa pertencer sempre mais a Deus. Por isso queremos pedir ao Senhor que nos dê o seu perdão, a sua misericórdia. Número 12 do folheto Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso E a vós, irmãos, confesso que pequei O pensamento, as palavras Atos e omissões por minha culpa Tão grande culpa E peço a Virgem Maria E aos santos e anjos E a vós, irmãos Eu peço que rogueis A Deus que é Pai Poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Tão grande culpa Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Deus eterno e todopoderoso Deus eterno e todopoderoso, cheio de ternura e de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Amém Glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra Amém 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 Deus merece o louvor Amém Amém Deus e Pai Nós os louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória, glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Voz que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória, glória, glória Anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Oremos Oremos Vindo habitar em nossos corações Nos torne um templo da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podem se sentar Irmãos e irmãs Vamos escutar Com atenção e carinho A palavra de Deus Que será proclamada Leitura da profecia de Ezequiel Assim fala o Senhor Eu vos tirarei do meio das nações Vos reunirei de todos os países E vos conduzirei para a vossa terra Derremarei sobre vós uma água pura E sereis purificado Eu vos purificareis de todas as impurezas E de todos os ídolos Eu vos darei um coração novo E porei um espírito novo dentro de vós Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra E vos darei um coração de carne Porei o meu espírito dentro de vós E farei com que sigais a minha lei E cuideis de observar os meus mandamentos Habitareis no país Que dei a vossos pais Sereis o meu povo E eu serei o vosso Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Envia teu espírito Senhor E renova a face da terra Envia teu espírito Senhor E renova a face da terra E renova a face da terra Se tirais o seu espírito no céu Se tirais o seu respiro Se tirais o seu respiro Elas perecem E voltam para o pó de onde vieram Enviais o vosso espírito e renascem E da terra toda a face renovais Envia teu espírito Senhor E renova a face da terra Que a glória do Senhor Perdure sempre E alegre-se o Senhor em suas obras Hoje seja-lhe agradável o meu canto Pois o Senhor é a minha grande alegria Envia teu espírito Senhor E renova a face da terra E renova a face da terra Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Coríntios Irmãos Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo Há diversidade de dons Mas um mesmo é o Espírito Há diversidade de ministérios Mas um mesmo é o Senhor Há diferentes atividades Mas um mesmo Deus que realiza Todas as coisas em todos A cada um é dada a manifestação do Espírito Em vista do bem comum Como o corpo é um Embora tenha muitos membros E como todos os membros do corpo Embora sejam muitos Formam um só corpo Assim também acontece com Cristo De fato Todos nós Judeus ou gregos Escravos ou livres Fomos batizados Num único Espírito Para formarmos Um único corpo E todos nós Bebemos de um único Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Fiquemos em pé Irmãos e irmãs Cantemos com alegria Aclamando o Evangelho Aleluia 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 A paz convosco esteja Como o Pai me enviou também vos envio A quem perdoar diz os pecados Me serão perdoados Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos, os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Como o Pai me enviou, também eu vos envio Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoar diz os pecados A quem não os perdoar diz eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Salvemos a palavra com uma salva de palmas Podem sentar-se A nossa saudação sempre muito querida e especial a todos vocês Tenho certeza que visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário Significa se aproximar sempre mais de Deus E essa presença de Deus na sua vida É sinal da graça, sinal do amor A nossa saudação a todos vocês também que nos acompanham Através das redes sociais do Santuário Do Aparecido ao Vivo Mas hoje, me permitam Gostaria de fazer uma saudação muito carinhosa e especial Para três das nossas colaboradoras As nossas funcionárias aqui do Santuário A Natália, a Leilane e a Dádina Elas hoje recebem o sacramento do Crisma Que na linguagem dos padres da igreja Na linguagem dos primeiros pensadores do cristianismo Significa levar à perfeição Aquilo que já é perfeito Interessante que Quando os padres da igreja Falam sobre a doutrina da fé Eles falam de uma maneira muito clara Muito precisa Mas quando eles falam da catequese Eles falam sempre numa postura poética Mistagógica Resta que a perfeição aconteça Levar à perfeição Aquilo que já é perfeito É assim que Ambrósio Bispo de Milão Explica a diferença entre o batismo e o Crisma No batismo nós já recebemos o grande dom A grande consagração que fazemos a Deus Mas o Crisma Na tradição pastoral da igreja Simboliza o sacramento da maturidade da fé Alcançar De uma vez por todas Essa perfeição que vai de fato Nos acompanhar Para sempre Nos acompanhar no nosso dia a dia Nas nossas atividades Mas principalmente Na nossa fé Uma fé Corajosa Jubilosa Uma fé Operante Esse é o sentido Mais profundo Do sacramento do Crisma As leituras de hoje Com muita beleza Todas elas falam sobre O dom do Espírito O dom de Deus Na nossa vida Já na primeira leitura O profeta Ezequiel Fala de tantas outras coisas Que precisam ser mudadas Na nossa vida Uma vida purificada Pela ablução Pelo banho Pelo banho da água Uma vida purificada Porque Deus Troca o nosso coração De pedra Por um coração novo Por um coração De carne Mas o profeta Faz questão De dizer Que o próprio Deus Vai nos oferecer O seu Espírito Porém Em vós O meu Espírito Está claro Está claro aqui Uma prefiguração Daquilo que significa O dom do Espírito Santo Na vida Do cristão É o Espírito Que Nos orienta Que nos guia Que nos guia Que nos oferece Bons propósitos Para recusar Aquilo que não é de Deus Aquilo que não é justiça Aquilo que não é verdade Para que possamos Com alegria Assumir A vida Os valores Do reino Os valores De Deus São Paulo Certamente Vocês já notaram isso Sempre fala muito Do Espírito Santo De Deus E Paulo Diz isso Com uma clareza Muito forte No sentido De mostrar Que toda Nossa vida Ela é Sempre orientada Guiada Dirigida Por essa força De Deus Por essa força Que Nos purifica Nos salva Nos anima Nos faz Melhores É o dom Do Espírito Santo Na vida Da igreja Gerando Os diversos Carismas As diversas Funções Na vida Da igreja Também No evangelho São João Mostra Que Pentecostes E Páscoa São duas faces De um mesmo mistério É bonito Como São João Compreende Esse mistério Da ressurreição E de Pentecostes Tudo acontece No mesmo dia No único dia No domingo Da ressurreição O ressuscitado Sopra Sobre os discípulos O seu espírito Mostra o lado Aberto Pela lança Mas sobretudo Oferece Aos seus seguidores A força Que vem de Deus Eu gosto muito De uma oração Dedicada ao Espírito Santo Chamada Sequência De Pentecostes É uma oração Muito antiga Que nós cantamos Sempre No domingo De Pentecostes E essa oração Descreve Os valores A força As características Do Espírito Santo Lembrando Que ele é O pai Dos pobres Olha que bonito A gente está acostumado Com os sete dons Do Espírito Acreditando Que de Deus Vem a sabedoria O entendimento A fortaleza A fé A esperança A união Tantos outros dons Mas essa oração Tão antiga Da liturgia Da igreja Nos lembra Que entre tantos valores Entre tantos outros dons O Espírito Santo Segue sendo Sempre O pai Dos pobres Porque é ele Que inspira No nosso coração O bom propósito De construir Um mundo melhor Um mundo mais feliz É ele É o dom Do Espírito De Deus Que inspira Em nossos corações O desejo De fazer o bem De promover A justiça A igualdade De fazer com que Nas palavras De Jesus Todos tenham Vida Vida plena Vida Em abundância Eu sempre gosto De dizer Que curiosamente Eu fui crismado Aqui em Aparecida Eu entrei para o seminário No comecinho Da juventude Não tinha ainda Sido crismado E foi aqui Que recebi Esse sacramento A unção Do Espírito Santo E eu sempre lembro Que Este sacramento Mostra O que nós devemos Fazer Para a igreja Deus faz Muitas coisas Por nós Muitas coisas Deus faz Por nós Deus nos acompanha Nos anima Nos chama A vida Nos dá esperança A alegria A vida Mas o que De fato Nós fazemos Por ele E pela sua igreja Por isso Que numa palavra O dom Do Espírito Santo O sacramento Do crisma Nos leva A agir Para defender E propor O reino De Deus E a sua justiça E sempre Quando nós Fazemos isso Nós estamos De uma maneira Propositiva Servindo a igreja Como filhos E filhas Bem amados Que as nossas Três Crismandas Possam Renovar Essa alegria A alegria De sentir A perfeição Acontecendo Mas sentir Sobretudo O dom Do Espírito Santo Em nossas vidas Que nos renova Sempre Deus Sempre Olha Para cada um De nós Com um olhar De esperança Tenham Certeza Disso Nós hoje Viemos ao santuário Certamente Tivemos a oportunidade De passar Pela imagem De Nossa Senhora Fomos olhados Por ela Simbolizando O olhar Que o próprio Deus dirige A cada um De nós Que a força Do Espírito Santo Continue muito presente Na sua vida E na vida Da sua família Amém Meus irmãos e minhas irmãs Podem permanecer Sentados Neste momento Nós vamos Com as nossas Crismandas Fazer a renovação Das promessas Do batismo Então convido As nossas Crismandas A acenderem A vela No sírio Pascal Que representa Para nós O próprio Jesus Ressuscitado Então Neste momento Nós cantamos Enquanto Elas acendem As velas No sírio Pascal Ide pelo mundo Ide pelo mundo E anunciai E anunciai O evangelho A toda criatura Ide pelo mundo Ide pelo mundo E anunciai E anunciai E anunciai O evangelho A toda criatura Natalia Natalia Perante a igreja Após cada invocação A resposta É renuncio Para viver Na liberdade Dos filhos E filhas De Deus Renunciais Ao pecado Renuncio Renuncio Para viver Para viver Para viver como Irmãs Renunciais A tudo Que vos Possa Desunir Para que o pecado Não domine Sobre vós Renuncio Renuncio Para seguir Para seguir Jesus Cristo E a resposta Credes no Espírito Santo Amém Amém Irá apresentar Irá apresentar Ao nosso reitor Padre Catalfo Elas que deverão Receber O sacramento Do Crisma Chamando cada uma Pelo nome Natália Marcos De Oliveira Leilane Aparecida Oliveira Dádina Cristiana Campos Souza Demos graças A Deus Por todas Elas Demos graças A Deus Por todos Aqueles Que se preparam Para receber O sacramento Do Crisma Roguemos Irmãos Irmãs Caríssimos A Deus Pai Todo-Poderoso Que derrame O Espírito Santo Sobre Estas Suas Filhas Adotivas Já Renascidas No batismo Para a vida Eterna Afim De confirmá-las Pela riqueza Dos seus Dons E Configurá-las Pela sua unção Ao Cristo Filho De Deus Deus Todo-Poderoso Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que pela água E pelo Espírito Santo Fizestes Renascer Estas Vossas Servas Libertando-as Do pecado Enviai-lhes O Espírito Santo Paráclito Dá-lhes Senhor O Espírito De sabedoria E inteligência O Espírito De conselho E de fortaleza O Espírito De ciência E de piedade E encheias Do Espírito Do vosso temor Por Cristo Nosso Senhor Amém Pela unção Do crisma A pessoa É investida Autorizada E consagrada Para uma missão A missão De Jesus Cristo Por isso Recebe A força E o poder Do Espírito Santo Neste momento O padre Eduardo Catal Reitor aqui Do Santuário Nacional Vai ungir A fronte De cada Crismanda Traçando o sinal Da cruz E dizendo Recebe por este Sinal O Espírito Santo Dom de Deus E nós Então Acompanhamos Com as nossas Orações Em silêncio Este momento Tão importante Para as nossas Colaboradoras Para as nossas Crismandas Um Um Amém. 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 Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar a nossa vida. Vem iluminar a humanidade, vem iluminar nossas crismanas, vem iluminar toda a terra. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Apresentemos, pois, ao Senhor as nossas preces. Após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo, Pelo vosso Espírito, escutai, Senhor, a nossa prece. Pelo vosso Espírito, escutai, Senhor, a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Francisco, por nosso Bispo Orlando, por todos os bispos, sacerdotes, consagrados e consagradas, para que, reunida pelo Espírito Santo, na unidade da fé e da caridade, a Igreja se estenda e cresça até a vinda do Cristo. Rezemos. Pelo vosso Espírito, escutai, Senhor, a nossa prece. Pelos que receberam os dons do Espírito Santo no Sacramento da Confirmação, para que, vivendo a fé e praticando a caridade, deem por sua vida testemunhas de Cristo, roguemos, Senhor, escutai, Senhor, a nossa prece. Pelos nossos crismandos, por todos os membros da comunidade, que, pela palavra e exemplo, continuamente, apoiem e estimulem as pessoas à sua volta, a seguir os passos de Jesus, roguemos. Por vosso Espírito, escutai, Senhor, a nossa prece. Pelas catequistas, para que recebam as bênçãos e as graças de Deus. Pelo trabalho de formação realizado junto das nossas catequizandas, rezemos. Por vosso Espírito, escutai, Senhor, a nossa prece. Ó Deus de poder e de bondade, acolhe as preces que apresentamos à vossa solicitude e dai-nos a graça de viver sempre na presença do vosso Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Participamos do ofertório. Trazemos ao altar de Deus o dom do pão e do vinho, que vão se tornar para nós corpo e sangue de Jesus. Você que está aqui no Santuário Nacional é convidado a ofertar sua vida, seu coração, sua família. Faça também o seu gesto concreto. Faça a sua oferta nos cofres espalhados aqui na Capela de São José. Você que reza conosco neste momento pelo Aparecida ao Vivo, pode também fazer a sua oferta pelo a12.com barra doação ou ligando para nós 0300 210 1210. É o telefone aqui da Casa da Mãe Aparecida. Muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado pelo seu sim. Na alegria de ofertar, cantemos. As sementes que me deste que não eram para guardar Pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar Dos meus dons que recebi, pelo Espírito de amor Trago os frutos que colhi, em Tua mesa quero pôr Dos meus dons que recebi, pelo Espírito de amor Trago os frutos que colhi, em Tua mesa quero pôr Orar irmãos e irmãs Para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concelei ó Deus que mais perfeitamente configurados ao Vosso Filho Sejamos sempre mais Suas testemunhas Participando do memorial da redenção Pelo qual Ele nos prometeu o Vosso Espírito Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso No batismo nos concedeis o dom da fé Fazendo-nos participantes do mistério pascal de Vosso Filho Pela imposição das mãos e a unção real do Crisma Nos confirmais com o selo do Espírito Santo Para celebrar o milagre de Pentecostes Ungidos pelo Espírito E alimentados no banquete eucarístico Nos tornamos imagens do Cristo Senhor Para anunciar ao mundo a certeza da salvação E dar na igreja o testemunho da fé redentora Reunidos nesta Assembleia festiva Reconhecemos em Vós a fonte de todo o bem E o fundamento de nossa paz Enquanto esperamos a plenitude eterna Proclamamos a Vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte De toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso querido Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Levar à perfeição Aquilo que já é perfeito A definição do Crisma É também um convite Para todos nós cristãos O convite para Construirmos juntos A fraternidade O amor e a paz Rezemos A oração que nos faz Irmãos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz De quem nele encontra o seu refúgio Eis O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas usei uma palavra E serei salvo Meus irmãos e minhas irmãs É chegado o momento de participarmos Do banquete da Eucaristia A Natália vai receber hoje Jesus pela primeira vez Então ela já se dirige aqui ao centro Junto das demais catequizandas A Leilane e a Dádina E nós também participamos Do banquete da Eucaristia E você se aproxime Meu irmão, minha irmã Do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Receba Jesus Comungue diante do ministro E você que reza conosco Aí da sua casa Neste momento Faça a sua comunhão espiritual Receba Jesus No seu coração Na sua alma Cantemos Espírito Santo Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde 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 Orar em mim Espírito Santo Vinde Vinde Orar em mim Vinde cura Vinde liberta Nossos corações Vinde toda Vinde toda opressão Vinde consolar Vinde incendiar Traço o ogo do céu Neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Cantem todos Oremos Acompanhei ó Deus Com a vossa bênção Aqueles que receberam A unção do Espírito Santo E foram nutridas Pelo sacramento do vosso filho Para que superando Todas as adversidades Alegrem a vossa igreja Por uma vida santa E a façam crescer No mundo Por seu amor E suas obras Por Cristo Nosso Senhor Amém Dirigindo nosso olhar Para a imagenzinha Querida de Nossa Senhora Uma vez mais Renovemos a nossa Consagração a Deus O batismo É uma grande Consagração Também o Crisma Nos consagra Para a maturidade Da fé Mas é a nossa Consagração A Nossa Senhora Que nos aproxima Sempre e cada vez mais Do amor materno De Maria Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida imagem De aparecida Espalhais inúmeros Benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado A vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por mãe No ditoso Número De vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Aproveito a oportunidade Para agradecer Ao nosso querido Padre Henrique Ele que coordena A comissão De pastoral interna É a comissão Que trabalha Com os nossos Colaboradores Nós temos mais De dois mil Colaboradores E muitos deles Também vão crescendo Vão progredindo Na fé No conhecimento De Deus E na vivência Dos sacramentos Agradecendo ao Padre Henrique Quero agradecer também Aos diversos membros Da comissão de pastoral interna Agradecer também Os nossos catequistas Que prepararam As nossas jovens Mas a nossa gratidão especial É para vocês Para Natália Para Leilane E para Dádina Que assumiram Esse sacramento Como o dom de Deus Que isso possa de fato Refletir sempre Na vida de vocês Como um convite Um convite Que Deus faz A vocês O convite De levar à perfeição Aquilo que já é perfeito Muito obrigado Pelo trabalho Que vocês realizam No Santuário Nacional E por esse bonito testemunho De fé Que nos faz Amar A igreja de Cristo E de servi-la E a todos nós A bênção A saúde A proteção A todos nós A bênção Generosa De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso Que vos fez Renascer da água E do Espírito Santo E vos tornou Seus filhos E filhas Adotivos E vos conserve Dignos Do seu amor De Pai Amém Abençoe-vos Seu Filho Unigênito Que prometeu Que o Espírito Da verdade Permaneceria Na igreja E vos confirme Com sua força Na profissão Da verdadeira fé Amém Abençoe-vos O Espírito Santo Que acendeu O fogo Do amor Nos corações Dos discípulos E vos conduza Unidos Num só corpo E sem tropeço A alegria Do reino De Deus Amém Por intercessão Da querida Mãe Aparecida Abençoe-vos Hoje e sempre O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Os fiéis Que assim o desejarem Podem se aproximar Aqui do altar Logo após O canto final Padre Henrique Vai dar a benção Para os Romeiros A benção Para quem viaja A benção Dos objetos religiosos A alegria Do Senhor Seja a vossa força Uma boa noite A todos E de em paz E o Senhor Da paz Os acompanhe Graças a Deus Saudemos Queridos irmãos e irmãs A Senhora Aparecida Com as nossas palmas Com a nossa alegria Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Rainha Padroeira Do Brasil Viva Viva as nossas Catequizandas Viva Viva Jesus Cristo Obrigado você que rezou Conosco aqui no Santuário Nacional Permaneço para o momento Das bênçãos E você Querido devoto Devota de Nossa Senhora Que acompanhou Esta transmissão Pelo Aparecida Ao vivo Continue conectado Conosco É bom estar Onde a Mãe está Cantemos Graças vos damos Senhora Virgem por Deus Escolhida Para a Mãe do Redentor A Senhora Aparecida Viva